Você Brincava Você me deixou na solidão Não vai brincar mais com o coração de ninguém Agora eu sei que você ama também Tudo mudou, é minha vez de sorrir Você verá o quanto eu sofri Ah, 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 você verá o quanto eu sofri Ah, 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 você verá o quanto eu sofri Ah, 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 ah Não vai brincar mais com o coração de ninguém Agora eu sei que você ama também Tudo mudou, é minha vez de sorrir Você verá o quanto eu sofri Ah, 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 você verá o quanto eu sofri Ah, 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 você verá o quanto eu sofri Ah, 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 você verá o quanto eu sofri Ah, 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 você verá o quanto eu sofri Obrigado.